Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje vim trazer para vocês, na prática, na experiência, como é fazer festa de aniversário infantil aqui na Nova Zelândia. E também quero convidar vocês para ficarem aqui até o final, porque vou tentar mostrar para vocês sobre a cultura, como eles fazem para enterter as crianças, quais são as diversões e as brincadeiras. Também vou mostrar os alimentos, vou mostrar como nós escolhemos, como nós fizemos para poder economizar o máximo para fazer uma festa legal, sem gastar muito, e onde encontrar as coisas que precisamos para montar uma festa de aniversário. Então vou mostrar para vocês desde quando fomos à compra até a festa de aniversário. Fui gravando dentro do que foi possível. Então fique conosco, se você está curioso, já vai começar logo após a vinheta. Trajetória começando. Vamos ao lookchar para poder escolher o que iríamos comprar dentro do tema da festa que iríamos fazer para a nossa criança. A loja é imensa, tem de tudo o que você pensar e tudo o que você possa imaginar para decorações, para festas de aniversários, casamentos, enfim. Opção é o que não falta. E realmente, gente, a loja é imensa. É muito gostoso entrar nessa loja. É um verdadeiro passeio à diversidade. Temos tudo para fazer uma boa e memorável festa de aniversário. Temos temas personalizados, guardanapo, papel toalha. Bom, gente, a opção é imensa. E o preço realmente não é dos mais caros. Posso confessar isso a vocês. Confesso que me senti dentro de uma casa de festas brasileira, tá, gente? Encontramos de tudo, opções variadas para sacolinhas surpresas, enfim. Na área de confeitaria, encontramos pasta americana já pronta, mas tem material que você pode comprar para fazer. Pasta de goma para fazer bichinhos modelados para decorar bolo. Encontramos corantes comestíveis, gel, pó, o álcool para você diluir e fazer pinturas no bolo. Granulados coloridos de chocolate. As opções eram infinitas, como vocês estão vendo aí, e demoramos a escolher, tá? Porque tinha que ser tudo dentro da vez do tema que íamos fazer a festa. Então, foi muito bom o passeio e foi muito bom as compras, porque nada ficou a desejar. E vou deixando vocês por aqui com algumas coisas que nós compramos online, que achamos em contas, bem mais em conta, e muito bonito, que fez parte da decoração da mesa do bolo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Eu sei que você ainda está curioso, mas não fique, o vídeo continuará na próxima semana e eu estarei mostrando a festa, qual foi a surpresa que fizemos para ela e tudo mais. Não se esqueça, na próxima semana estamos de volta. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.